Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Spasson, sou presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Estamos aqui no Rio de Janeiro convidando vocês para participarem desse congresso. Estão aqui comigo o Felipe Andrade, que é o nosso vice-presidente da região sudeste, e o Eduardo Millen, presidente do congresso. E aí, Eduardo, qual é a perspectiva então? Estamos muito felizes, Spasson, porque o tempo melhorou, tem um dia lindo no Rio de Janeiro hoje. E esse dia é para a gente celebrar esses 60 anos da nossa especialidade, que a gente preparou com tanto carinho esse congresso. São 15 convidados internacionais, 150 convidados nacionais, para que a gente tenha uma programação científica de altíssimo padrão. Aliado a essa programação científica, nós fizemos uma programação social e uma festa que encerra o evento no sábado, para que a gente tenha realmente um grande momento de comemoração de tudo que nós já conquistamos nesses 60 anos. É para a gente uma honra estar aqui. Felipe, qual é a perspectiva aí, Felipe? A perspectiva melhor que a gente pode, né? A sociedade, ela se esforçou ao máximo para oferecer um evento de extrema qualidade. Os cirurgiões mais importantes que atuam na área de câncer de mama e na oncologia mamária americana vão estar presentes. Isso é uma honra para nós. E celebrando os 60 anos da sociedade, junto com um projeto que foi acolhido, implementado e já executado, que é o Memórias da Mastologia. Convidamos todos vocês, saiam de onde estiverem. O Rio, o tempo está ótimo. Vai ser um prazer recebê-los. Então, mastologistas brasileiros, todos no Rio de Janeiro, para o congresso. O Rio, o tempo está ótimo.